Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sente aí em um lugar confortável, eu já organizei tudo por aqui, já peguei o meu caputino pra gente conversar, bater um papo bem leve e descontraído, então aquieta esse coração, fica comigo no vídeo até o final, porque o livro de hoje, o assunto de hoje, vale muito a pena. Bom, qual é o livro que nós vamos conversar hoje sobre Evasivas Admiráveis, do Theodore Darenboe? Esse livro foi uma leitura muito diferente das outras que eu já fiz e eu gostei demais da escrita do Theodore Darenboe. Vamos começar falando um pouquinho sobre ele, então, pra quem não conhece. O Theodore Darenboe é um dos pseudônimos de Anthony Daniels, aqui tem uma fotinho dele, e ele é médico-psiquiatra e trabalhou em muitos lugares, ele tem vários livros que são super famosos, talvez você já tenha escutado falar, um aqui eu já falei no último vídeo, eu falei sobre ele, sobre o Podre de Mimados, que também é um livro desse pseudônimo dele. E a escrita desse pseudônimo, não sei como são os outros, né, mas esse livro aqui, que foi o único que eu li dele até agora, mas pretendo ler os outros porque eu gostei, né, já indo pra conclusão, eu gostei muito da forma como ele escreve. Mas, no início, me causou um certo estranhamento. Confesso pra vocês, eu até compartilhei lá no Instagram que até o capítulo 4 eu não tinha gostado muito desse livro. Eu fiquei, tipo, achando confuso, uma escrita confusa e achei com poucas referências. Foi o que aconteceu mesmo, eu não gostei até o capítulo 4 e depois do capítulo 4 eu comecei a gostar bastante e fazer várias marcações, né, que são as partes que mais me impactaram, que mais fizeram sentido com o que eu estou procurando nesses livros. Então, a partir do capítulo 4 só que eu comecei a marcar mais, grifar mais, anotar mais nas bordas, como eu sempre faço, e antes disso eu só tava sublinhando com o lápis. Quando eu sublinho com o lápis, significa que não é tão importante assim, mas, ah, legalzinho, sabe? E foi isso que aconteceu na leitura desse livro aqui. E como que é a escrita dele? A escrita dele é bem característica, assim, eu achei. Pra quem nunca leu uma coisa dele, né, como foi o meu caso, no início foi meio estranho, assim, é como se fosse uma escrita confusa, porque ele usa muito sátira e ironia. Então, ele vai ironizar muito as questões, né, ele vai meio que zoar da cara do outro lado, né, que ele está falando, por exemplo. Então, ele vai falar sobre alguma coisa e ele usa esse tom de ironia, sabe? De fazer um meme com a pessoa que ele tá falando ou com a ideia que ele está falando. No início é meio estranho, mas depois fica super legal, sabe? Tu até dá algumas risadas na escrita. Quando tu começa a entender, tudo faz sentido, e aí começa a ficar empolgante, sabe? É engraçado a forma como ele fala, então, às vezes a gente coloca uns kkk na nossa leitura dinâmica, assim, dá uma risadinha e fica tipo, cara, que legal, dá até vontade de reler, porque fica bem encaixado e bem... um tom mesmo de brincadeira, assim, sabe? Quando tu tá conversando com um amigo. E por isso que eu achei bem legal. E aí, depois, é... pra confirmar que realmente era por esse motivo, por não estar entendendo a forma como ele escreve, eu voltei nos quatro primeiros capítulos e li novamente depois de finalizar esse livro. E, realmente, eu encontrei coisas interessantes que eu não tinha achado tão interessantes por não estar entendendo a leitura, sabe? Talvez, às vezes, eu não estava em um dia muito bom quando eu comecei esse livro, daí a gente ficou tipo, ah, que saco, né? Acontece também. Mas, foi isso que aconteceu e valeu muito a pena reler os quatro primeiros capítulos. Tirei coisas bem interessantes também pra conversar com vocês hoje sobre esse livro aqui. E, bom, era isso que eu queria falar sobre o autor. Nós vamos poder fazer algumas ligações, né? Com esse livro, que foi o último livro que a gente conversou aqui no canal, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, depois você pode ir lá e assistir. A gente consegue encaixar alguns pontos desse livro com esse aqui, né? com alguns ensaios do professor Victor Salles, que acredito que a gente vai utilizar bastante porque se encaixa nas outras leituras que eu quero fazer em seguida. Bom, esse livro, ele fala sobre como a psicologia subverte a moralidade. Então, justamente, esse tema da moralidade também tem a ver com a crise da cultura, por isso que vai super encaixar por aqui. O livro é curto, tá bom? Então, é super bom de ler, né? Super gostoso de ler. Ele tem 90... 96 páginas. A leitura tem bastante conteúdo, então é aquela leitura que você não consegue ler tão rápido, né? Como alguma outra leitura de 90 páginas você poderia ler em final de semana. Mas esse livro, acredito que ele é um pouco mais denso, tem algumas ideias que demoram um pouco pra ser processadas, tem algumas palavras difíceis também que você tem que ir procurar. A leitura é super tranquila, com certeza você aí vai conseguir ler e desfrutar dessa leitura aqui. Eu anotei vários pontos pra falar sobre ela. Então, por mais que o livro seja pequeno, como eu falei, tem muitas ideias legais. E por isso, o meu resumo, o meu fichamento desse livro aqui ficou em três páginas. É isso mesmo. Então, eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho sobre pontos principais. Algo que me incomodou um pouco nesse livro é que os capítulos não têm nome. Então, os capítulos são capítulo 1, capítulo 2 e assim vai até o décimo primeiro capítulo. Então, temos 11 capítulos sem título. Isso me incomodou um pouco, mas não foi problema porque eu mesma fui colocando os títulos dos capítulos. Então, o primeiro capítulo falou muito sobre Freud e a psicanálise. Não poderia ser diferente, já que na capa nós temos o Dr. Freud aqui com alguns desenhos bem inusitados por aqui. Ele fala muito sobre o Freud no início e fala pra caramba, viu? Inclusive, eu olhei algumas outras resenhas desse livro na internet e a maioria das pessoas não gostaram por conta desse teor de opinião, que ele dá, né, no Freud. Eu olhei uma resenha, na real, e o cara falava exatamente isso. Que ele falava muitas opiniões sobre o Freud e muitas acusações sobre o Freud e, realmente, ele fala mal da pessoa, sabe? O que eu achei um pouco deselegante. Ao invés de atacar, logo no início, as ideias do Freud, ele falou realmente mal da pessoa do Freud, sabe? Então, algumas acusações que o Freud, ele era imoral, que ele teve uma relação de adultério incestuoso com a cunhada. E, bom, da onde ele tirou essas referências, a gente não sabe. Não tem como saber se é uma verdade absoluta isso, né? Porque boatos sempre podem existir. E ele colocou exatamente isso aqui no livro, o que me incomodou um pouco, né? E, já que a minha leitura no início não foi tão agradável, eu fiquei, tipo, com um certo, né, um pouquinho de aversão, assim, logo no início, por ele realmente estar fazendo essas acusações, assim. Outras coisas que ele falava também do Freud, por exemplo, que ele tinha o hábito de mentir, que ele fabricava provas, era plagiador, negava a origem das suas ideias, acreditava em absurdos evidentes, era manipulador. E todos sabemos, né, que a biografia do Freud não é tão legal, né? Ele tinha como referência Nietzsche, que é um filósofo extremamente niilista. Ele, ao final de sua vida, ele se suicidou, né, com um comprimido, suicídio. Ele falava e escreveu nos seus livros de que uma terapia bem-sucedida era uma terapia que levava ao suicídio. Então, nós temos uma biografia não tão legal como, por exemplo, a de Viktor Frankl, que já é uma biografia extremamente admirável. Mas as acusações que ele faz aqui são realmente bem fortes. Mas a gente segue a leitura porque a gente absorve o que é bom e pode descartar alguns pontos, né? Então, nós não temos referências sobre isso. Então, absolutamente, em nenhum momento nesse livro você vai encontrar referências. Nem ao final da página e nem no final do livro. Não sei se isso é uma característica realmente do autor ou se é apenas esse livro que é assim. Com o tempo a gente descobre, não é mesmo? Depois, aí já é algo realmente que tem mais solidez. Ele vai criticar a abordagem do Freud, que é a psicanálise especificamente. Ele vai falar, então, alguns pontos aqui sobre a psicanálise, que é uma ilusão de autoconhecimento. E, além da psicanálise, ele também vai falar sobre outras teorias ao longo do do livro. Como, por exemplo, o behaviorismo, a cibernética, a sociobiologia, psicologia da evolução, imagens neurocientíficas, neuroquímica leve. Tudo isso é uma ilusão de maior autoconhecimento, que busca nos convencer de que estamos prestes a arrancar o âmago do nosso mistério. Então, todo esse livro aqui vai ser uma crítica justamente a isso, a essa necessidade de acabar com o mistério da vida humana, de que, bom, nós estamos avançando na ciência e a ciência vai resolver os nossos problemas, vai resolver os problemas, os dilemas da humanidade. Essa é exatamente a crítica dele em todas essas abordagens que eu citei aqui. E também ele vai falar sobre a moralidade, o quanto que isso realmente vai relativizar as coisas, vai colocar o ser humano como centro, vai ser realmente uma evasiva admirável. O que seria uma evasiva? Uma fuga. Então, é realmente uma fuga da realidade, uma fuga do que é essencialmente humano, esses dilemas humanos e uma necessidade de resolver isso, de dar uma explicação para isso, uma necessidade de realmente um autoconhecimento revolucionário que vai resolver esses problemas humanos e que encontramos a solução. Seja, por exemplo, na psicanálise, que é um foco demasiado em si mesmo, na psicanálise que a pessoa fica muito tempo na terapia apenas falando sobre si mesmo. Então, esse é o ponto da psicanálise. O behaviorismo que vai falar sobre que os comportamentos humanos são condicionados. A neuroquímica leve que vai colocar a culpa nos neurotransmissores e apenas isso. Depois as imagens informações neurocientíficas que vão falar sobre como é o cérebro ver naquelas imagens, naquelas ultrassonografias, não sei como é que chama exatamente, mas vai ver ali uma modificação no cérebro. Então, realmente essa crítica a cada capítulo ele vai fazendo sobre cada uma dessas abordagens. E em alguns momentos ele realmente faz uma caricatura da abordagem, né? Ele meio que generaliza um pouco, mas não dá para duvidar de que realmente existem pessoas que pensam assim. Mas outro ponto que eu gostei demais nesse livro aqui também é sobre o vitimismo, que ele fala o quanto que essa necessidade necessidade de fuga, essa necessidade de resolver o mistério humano, é um vitimismo também, porque busca culpar alguma coisa dos nossos problemas humanos, dos dilemas totalmente naturais na visão do Theodore da Rimpel da vida humana, né? De fugir das responsabilidades, de colocar a culpa em algo para não ser o responsável pela sua própria vida, que é algo que eu sempre falo para vocês, né? Saiam do vitimismo, sejam protagonistas da própria história de vocês. E é exatamente isso que ele fala, que a psicanálise, o behaviorismo, a neuroquímica leve, a sociobiologia, as imagens neurocientíficas fazem. E é exatamente isso que eu gosto de problematizar, sabe? É esse vitimismo que a gente realmente vê com os nossos próprios olhos que estão na nossa cultura, que estão na nossa sociedade. Nós vemos isso também aqui em A Crise da Cultura e logo mais vamos fazer algumas relações com alguns ensaios desse livro. Vemos então a psicanálise sendo colocada como um empobrecimento do homem. Você só vai estar centrado em si mesmo, tanto é que as análises da psicanálise, você fica ali falando sobre si por várias sessões e ainda fazendo associações livres. E na visão do Theodore, essas associações livres são exatamente um abandono da disciplina, o que fica muito difícil de concordar porque nós todos sabemos que um pensamento disciplinado e organizado é extremamente essencial, sabe? E inclusive fala aqui que por isso que logo no início da psicanálise ela não foi tão aceita porque as pessoas sabiam que esse pensamento disciplinado é inclusive almejado, as pessoas querem ter uma disciplina, uma organização mental. E a psicanálise propõe exatamente o oposto, uma associação livre, sabe? Algo realmente sem disciplina. Outro ponto também é que a psicanálise vai enfatizar essa preocupação com as pequenas coisas. Então a todo momento você vai estar se analisando, vai estar se interpretando. E inclusive nessa abordagem existe um significado oculto para todas as ações, para todos os pensamentos, para todos os pensamentos, os seus atos falhos, existe um significado oculto. Para quem estuda sabe muito bem sobre isso. A psicanálise ela fala que a maioria dos nossos problemas problemas atuais tiveram a origem na nossa relação na infância com os nossos pais, onde existia um complexo de édipo que era a vontade de realmente amar o progenitor do sexo oposto, então no caso da menina o pai e no caso do menino a mãe e sabotar o progenitor do mesmo sexo, sabe? Meio que realmente um incesto familiar ali que acontecia na cabeça de todos os seres humanos. Então esse complexo de édipo é a raiz de todos os problemas, né? Meio que a maioria dos nossos problemas atuais vem aí desse momento. A primeira vez que você escuta isso é realmente impactante, assim como toda a abordagem do Freud que vai falar sobre a sexualidade na infância. A primeira vez que eu escutei, eu lembro que ele é minha amiga assim, a gente ficou chocada na faculdade de psicologia. Mas depois a gente vai se acostumando com essa ideia porque é, com certeza, a abordagem mais falada dentro da faculdade. E é justamente por esse complexo de édipo, por repressões das suas pulsões no seu inconsciente, por algumas resistências, que a gente vai sempre pensar que existe um significado oculto, o Theodor vai falar aqui, por trás de todas as as nossas ações e das ações das outras pessoas. E uma característica muito forte da gente dentro da psicologia, das pessoas que fazem psicologia, que estão nessas abordagens, é realmente ficar analisando as pessoas. Então a gente tem até uma piadinha interna lá dentro da faculdade de que, bom, não vai ficar me analisando. Ou até às vezes as pessoas da nossa família, meu namorado fala muito, não vai ficar me analisando, né? E é justamente o que a psicanálise estimula, a gente ficar analisando a todo momento as trivialidades das ações. Colocar realmente uma preocupação excessiva em pequenas coisas, coisas que são normais. Essa é uma crítica forte aqui nesse livro. E justamente eu concordo nesse ponto, porque realmente amigas, né, ficam analisando, por exemplo, lá nos nossos encontros e aí a outra pessoa se incomoda. E realmente a gente vê que é essa preocupação excessiva com alguns pequenos atos e que a gente, às vezes, fica se analisando, se colocando problemas, sabe? Achando que existe algo de errado nessa minha falha, nessa minha fala, nisso que eu falei, nisso que eu fiz. Existe alguma coisa por trás, algo que a gente precisa buscar, esse oculto, esse mistério. E aí o Theodor vai nos falar que esse significado oculto gera uma trivialidade e uma paranoia. Por que trivial? Porque realmente acaba essa distinção do que é trivial, do que é normal e do que realmente tem significado. Então as coisas meio que se ofuscam e parece que tudo tem a mesma importância e merece a mesma preocupação. E a paranoia, justamente por isso que eu falei agora, porque as ações parecem significar algo mais do que aparentam. E esses significados ocultos existem e merecem serem investigados. A gente realmente tem que buscar, a gente tem que buscar isso em todos os lugares. Agora nós podemos fazer também um paralelo logo com a crise da cultura e a ordem do amor. Especificamente no ensaio sobre a animalização do homem. Para quem tem aí, é na sessão 2 de Crise Moral, na página 66, que vai falar sobre essa animalização do homem. E justamente essa é uma das falas da psicanálise de que realmente um desejo não realizado leva realmente a uma patologia. leva a esse problema. Então todos os nossos desejos, quando não são realizados e realmente eles são reprimidos pela sociedade, eles são reprimidos por a ordem da sociedade mesmo, por coisas que aparentam ser imorais, antiéticas. Ele vai falar justamente, o Freud, de que são essa repressão do que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não faz, que causa os nossos problemas aí no nosso inconsciente. E aí isso reflete nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos problemas do dia a dia. E isso é exatamente uma subversão da moralidade às custas do desejo. É realmente isso que é a teoria, sabe? Você subverte a moralidade, então você tem esse desejo lá no seu inconsciente. E por que ele não pode ser realizado? Porque as pessoas acham que ele é imoral, porque não é legal na sociedade, né? E aí a gente tem que abandonar esse julgamento perante o nosso desejo. E isso é extremamente uma animalização do homem que nós vemos aqui. Lembra que eu até falei no outro vídeo, você pode até ir lá ver, que existem as divisões das pulsões, das possibilidades do ser humano. Então existe a cabeça, o peito e a parte mais baixa do ser humano é aqui no baixo ventre. Onde a gente tem realmente os nossos desejos, os nossos impulsos. Realmente esse nosso lado mais animal, que reage ao que está ali acontecendo. Que tem esses desejos mais primitivos, como por exemplo, a vontade de comer, a vontade de ter uma relação sexual, que são realmente instintos de qualquer animal, de qualquer ser humano. E a psicanálise vai fazer exatamente isso, te reduzir a essa sua parte mais baixa. Vai realmente te colocar como um ser humano que dá muita atenção a essa sua parte mais baixa, a essa sua animalização. E por isso, a psicanálise, a psicologia da psicanálise, faz parte dessa nossa crise da cultura. Inclusive, é citado aqui, Freud, em uma aula da certificação Italo-Marsili, eles falam sobre exatamente o Freud. Inclusive, quero rever essa aula para depois poder conversar com vocês lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, entra aqui na descrição, me segue lá para acompanhar as nossas outras conversas e discussões. Ainda sobre psicanálise, porque o início desse livro é exatamente sobre essa abordagem. Vai trazer exatamente essa posição de vitimismo, que você é vítima do seu passado, do que lhe aconteceu, da sua relação com os seus pais, desse seu desejo de amar o seu pai e se vingar da sua mãe, no caso das mulheres, e ao contrário, no caso dos homens, né? Dessa inveja do falo que as meninas têm. E você, então, é extremamente uma vítima do seu passado, e não existe outra solução para isso, a não ser você falar sobre si mesmo em uma terapia extremamente longa, a você se submeter a essa associação livre, a esse abandono da disciplina na sua mente, e ficar nesse autocentrismo, nesse falar sobre si com esse terapeuta. Essa é a única ação possível ao ser humano, né? Já que você não pode deixar de ser vítima do seu passado. Teodoro da Rimpel vai afirmar, Meu Deus, que superficialidade! Temos até um exemplo de sessão aqui. Foi um livro que ele leu da autora Barbara Taylor. Ela se submeteu à análise durante 20 anos, 4 mil horas falando de si mesmo. Nota 10 para a perseverança. Ele fala, olha só aqui a ironia dele. Nota 10 para a perseverança, mas não para o assunto. Aqui vai falar então o relato dela desses 20 anos de terapia. E ela se mostra extremamente desanimada aqui nesse diálogo. Por que eu continuo vindo nas sessões para me torturar? É isso? Às vezes, ele fala, né, o terapeuta. Que outro motivo teria? Por que continuo vindo aqui e só estou sofrendo mais? Por que continuo vindo aqui? Aí ele fala, você tem motivos diferentes dependendo do momento. Que motivos? Aí ele fala, bem, para se vingar dos seus pais. Para se vingar de mim. O representante atual deles. Que é a projeção que se fala na psicanálise. Quando o paciente projeta no terapeuta a autoridade dos pais. E aí ela fala, ah, sim. E entre parênteses, já ouvi isso tantas vezes, não quer dizer nada. Porque realmente, esse é o argumento da psicanálise. E por que você está esperando um milagre? Ele fala, um milagre? Isso é mais interessante. Ele oferecendo um milagre. Entre parênteses, né? Aí o terapeuta fala, sim, um milagre. Que fará de você o bebê que a sua mãe realmente queria. O tipo de bebê que ela realmente poderia amar. Para que ela realmente cuidasse de você. Então, olha só. Voltando novamente ao passado. Aí a moça, né? Que está sendo analisada. Fala, ah, esse milagre. E aí, entre colchetes, vai estar escrito. Por que nunca aparece nada novo? O terapeuta vai dizer, e às vezes é porque você quer saber a verdade. E ela, verdade? Que verdade? E ele, sobre o que aconteceu com você? Eu sei o que aconteceu comigo. E ele fala, sabe? E ela se pergunta, sei. Então, já fica aquela dúvida. Nós somos realmente as vítimas do nosso passado. Theodore da Ripple vai encerrar o capítulo falando exatamente assim. Não há lugar para atuação humana. Com exceção do tipo que o leva a falar sobre si mesmo na presença de outra pessoa durante 20 anos. Não há como a superficialidade ser mais arraigada. Ele vai até acusar o Freud de ser muito esperto. De oferecer uma análise cara e que leva muito tempo. Para a pessoa realmente ficar fiel ali. E depois dizer que foi efetivo. Porque a pessoa não vai querer se achar tão burra a ponto de se submeter a tanto tempo de análise. e a ter pagado tão caro por algo que não foi eficiente. No capítulo 4, Theodore da Ripple vai trazer para a gente que a expansão dos diagnósticos psiquiátricos levam a simultânea e paradoxalmente a tratamentos prolongados demais ou insuficientes. Ele vai falar sobre os modismos e que os conhecimentos desses modismos tornam os transtornos mais comuns. Ele vai nos trazer uma incapacidade de distinguir a tragédia da inconveniência. É tipo o que acontece aqui nesse livro, A Crise da Cultura, especificamente na página 204 quando a gente está falando sobre direitos. Que o caráter expansivo e potencialmente vago dos direitos humanos manifesta-se na ascensão de direitos de terceira dimensão pautados na fraternidade, interesse difuso. Essa retórica dos direitos tornou-se a maior inimiga da proteção de direitos realmente essenciais. Essa guerra dos direitos aqui nos ensaios do professor Victor Salles vai super encaixar com o argumento da incapacidade de distinguir a tragédia da inconveniência. A gente tem então uma preocupação excessiva, preocupações flutuantes, coisas que não são efetivamente algo preocupante, tendo uma atenção excessiva. E aí as pessoas que realmente necessitam de atenção, como por exemplo os esquizofrênicos, eles padecem porque a outra pessoa lá está sendo tratada com um cuidado de mãe. Ele fala mesmo não tendo realmente uma tragédia acontecendo. Vai ser meio que mimado, sabe? Esse é o que está ali nas entrelinhas, mas que ele não fala explicitamente. Depois aparece o argumento do voucher. Um voucher que você pode fazer o que se quer. Quais são esses vouchers segundo o Daringpool? Um desses vouchers é esse propósito de uma solução integral, que vai fazer com que acabe com a responsabilidade moral. porque ninguém pode julgar a outra pessoa, porque qualquer julgamento é severo na opinião das pessoas. E isso é realmente um voucher para fazer o que se quer, já que a gente não pode julgar um comportamento certo e um comportamento errado. Aquele negócio de verdade relativa, de a sua verdade, a minha verdade, a sua moral, a minha moral, e que vira uma bagunça, porque isso se torna um voucher para fazer o que realmente se quer. Já que todo comportamento deve ser apenas compreendido. Não pode ser julgado, não merece ser submetido a nenhuma moralidade. Aqui nesse livro, vamos chamar também aqui para nos ajudar na conversa, eu encontrei aqui uma parte onde fala sobre o autor Fritz Perls. Bom, eu nunca ouvi falar sobre ele, mas ele fala exatamente isso, sobre ter a sua própria verdade, essa verdade relativa. e é exatamente isso que a gente vai ver aqui, que essa verdade só pode ser descoberta por conta própria, que é subjetiva, eu faço as minhas coisas e você faz as suas, e uma coisa que realmente vira uma bagunça, uma você faz o que eu quero e cada um faz o que quer, sabe? E não é bem assim que funciona, a gente precisa de um equilíbrio aí, é realmente uma linha tênue. Outro voucher seria o eu verdadeiro, então colocar a culpa nesse eu verdadeiro, porque o eu verdadeiro é essencialmente bom. No eu verdadeiro, nós somos sempre inocentes, não importa o maior crime que alguém cometa, o eu verdadeiro dele é inocente. Então, a gente coloca essa desculpa mesmo, e isso faz também com que as pessoas possam fazer o que querem sem se sentirem mal, porque, bom, na verdade, internamente eu sou realmente bom. E ele cita um exemplo extremamente forte, assim, de um cara que assassinou crianças e depois enviou uma mensagem para ele, né, que ele é psiquiatra, não lembro exatamente qual foi o contexto, mas enviou uma mensagem para ele falando que ele não merecia sofrer a penalização por aqueles assassinatos de crianças e coisas mais horríveis que ele fez com as crianças, ele não merecia receber essa pena porque ele passou boa parte da vida dele sempre ensinando Libras às outras pessoas, como se essa ação boa dele anulasse todo o mal que ele fez. Então, conseguem perceber o quanto isso é realmente problemático? É claro que todas as pessoas têm as ações boas e as ações más, mas as boas não anulam as más, sabe? Você cedeu a algo muito baixo, você cedeu a esse mal em você. Nós precisamos do julgamento moral. Veja bem, todos temos o lado bom e mal. Ambos são verdadeiros. E estabelecer qual é mais significativo é um julgamento moral. Teve um exemplo também nesse livro de um namorado, marido, que estrangulava a namorada nas relações sexuais. E foi super difícil o Theodore Darwimple, como psiquiatra, convencer essa namorada de que essa situação era problemática. Porque ela argumentava que era por pouco tempo e que nem sempre ele fazia isso. Mas olha só o quanto isso é problemático, sabe? Precisa de um julgamento moral nessa situação. O que que pesa mais, sabe? A gente precisa de um julgamento moral para entender qual é mais significativo, sabe? E bom, o vídeo já está se alongando. Então eu vou ler aqui brevemente os outros argumentos. Mas vale a pena a leitura desse livro. Porque com certeza ele vai aparecer nas nossas discussões posteriores aqui no canal. Nas nossas aulas posteriores. E com certeza eu vou estudar mais sobre o assunto. Sobre como a psicologia subverte a moralidade. Porque realmente tenho esse interesse. Porque a gente realmente consegue perceber o quanto alguns pontos são problemáticos. Principalmente dentro da academia de psicologia. O quanto algumas ideias são realmente uma subversão da moralidade. A gente vai voltar a conversar sobre isso também nos nossos próximos vídeos. E a gente sempre vai estar resgatando uma leitura e outra. E ir seguindo nas nossas discussões. Vou ler aqui brevemente alguns pontos que eu acho importante das minhas outras anotações. Ele fala também sobre, por exemplo, a depressão e a infelicidade. O quanto que uma pessoa que fala que é infeliz, o que é raro hoje em dia. Ela é considerada tola ou imoral. E uma pessoa que fala que está deprimida, ela é uma vítima que veio do céu. Algo muito forte do livro, que é várias vezes citado. É essa citação que está aqui atrás. Do Edmundo, do Rei Lear. Que é uma cena que fala que os seres humanos culpam as estrelas pelos desastres. Eis a sublime estupidez do mundo. Quando nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos, culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Como se fôssemos canalhas por necessidade, idiotas por influência, celestes, escroques, ladrões e traidores por comando dos odíocos. Bêbados, mentirosos e adultos por forçado obediência à determinação dos planetas. Como se toda perversidade que há em nós fosse pura instigação divina. É a admirável desculpa do homem devasso. Responsabiliza uma estrela por sua devassidão. Então essa frase aqui final. É admirável a desculpa do homem devasso. Responsabiliza uma estrela por sua devassidão. É exatamente aquela ideia de vitimismo, de falta de responsabilidade. De não se colocar como responsável e culpar alguma situação externa. Seja o nosso passado, seja os nossos neurotransmissores e qualquer outra coisa. Aqui ele vai falar então também sobre os comprimidos. Ele usa de uma sátira aqui nessa frase. Pode ser quem gostaria de ser, não pela disciplina e autocontrole, e sim por uma mistura de comprimidos. É como se essa culpa ao sol, que eu li aqui, essa culpa às estrelas, se tornasse agora a culpa dos neurotransmissores. Você vai conseguir quem você quer ser. E não pela sua disciplina, pelo autocontrole que você precisa ter, o que é muito difícil. Mas sim por uma misturinha aqui de comprimidos que eu vou te dar. Ao final vai ser falando sobre neurociência, esse neurocientismo que já é algo mais deturpado, esse neurocientismo moderno. Uma ilusão do conhecimento, uma ilusão do entendimento, do autoconhecimento. Por exemplo, o que antes era considerado coisa do diabo, depois se tornou por causa do complexo de édipo. Depois se tornou uma culpa do condicionamento, no caso do behaviorismo. Depois por culpa da química cerebral, no caso dos neurotransmissores. E por último também, por causa dos genes. Existe até um livro que se chama O Gene Egoísta, que ele vai falar aqui. E aí uma idealização de que um mundo neurologicamente saudável, onde ninguém precisa ser bom, né? Já que ser bom exige esforço. Não vai precisar disso, porque a cabeça das pessoas vai estar tão saudável por causa da ciência que ninguém vai precisar desse esforço, não. Vai trazer também o auto-engano por meio da medicação, principalmente com os dependentes químicos. Que eles continuam a sua autodestruição com a consciência limpa e sem preocupação. Porque ele é vítima de uma doença cerebral crônica e ele não tem ainda acesso à pílula mágica que vai curar ele dessa doença cerebral crônica. Então ele problematiza, o Theodore Derringville problematiza, falando que isso é um engano, né? De que isso faz com que os dependentes continuem a sua autodestruição. Vai aparecer essa subversão da virtude também. Onde a virtude não se manifesta mais pelo controle do seu comportamento, mas sim na sua atitude perante a vítima. Na forma que você trata as pessoas que são vítimas das estrelas, sabe? Então você não é virtuoso porque você manifesta o controle no seu comportamento. Isso é algo que vale a pena a gente refletir também. Essa ilusão de remover as complexidades, as dificuldades, o mistério da vida humana. E aqui por último, ele traz a solução como se a gente precisasse de literatura. A gente precisa de literatura para entender os diferentes problemas humanos, para entender as possibilidades humanas. E bom, eu concordo que a literatura é um bom caminho também. Aí ele cita aqui algumas literaturas que apresentam essa realidade, essa vida humana de uma forma mais clara. E por isso que a gente também fala sobre literatura aqui. Para a gente entender a vida humana, as situações, as possibilidades, enriquecer o nosso imaginário. E é exatamente isso que o Theodore Derinpole vai falar para a gente. Ele cita aqui algo muito legal aqui no final, que eu gostaria muito de ler para vocês, mas acredito que o vídeo já está muito grande. Mas vale a pena vocês lerem, comprarem esse livrinho aqui e lerem. Ele vai falar aqui sobre uma pessoa extremamente cientificista, que argumenta a favor disso. Mas quando realmente toca na ferida dela, quando aparece um calo na vida dela, ela não consegue sustentar o seu cientificismo. Porque a vida humana é muito mais complexa do que isso. E ele vai finalizar então falando sobre isso. O que Johnson capturou com o brilhantismo é a dimensão inerentemente trágica da existência humana. Dimensão que só a literatura e outras formas de artes, mas não a psicologia, pode capturar. E que é vocação da psicologia negar e ocultar com o verniz da ciência. Sem uma apreciação da dimensão trágica, tudo é raso. E os que não a têm estão destinados a uma vida desagradável e bruta, se não necessariamente curta. Essa vai ser a finalização desse livro aqui. Realmente incentivando essa literatura e outras formas de artes. E criticando a psicologia de não entender realmente essa dimensão inerentemente trágica da existência humana. Que não seria um pessimismo, mas sim um entender a realidade e ser responsável por ela. De fazer a sua vida e contar a sua própria história. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então, sobre Theodore Derringpole. E eu vou mostrar para vocês as nossas próximas leituras. Então, você que ficou até aqui o final comigo, te convido para vir nas nossas próximas discussões aqui no YouTube. Onde vamos falar sobre Theodore Dostoyevsky. Já peguei aqui, estava bem aqui atrás. Vamos ler, então, Memórias do Subsolo. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre Noites Brancas do Dostoyevsky. E agora temos Memórias do Subsolo no nosso próximo vídeo. Então, uma literatura para a gente enriquecer o nosso imaginário e entender a dimensão trágica da vida humana. Estou super animada para essa leitura aqui do Dostoyevsky. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like ou o seu deslike no vídeo, né? Mas de preferência, se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo no meu ebook sobre feminilidade e feminismo. Se você tiver interesse nesse assunto, adquira o meu ebook e ajude o canal. Ajude a gente a continuar esse trabalho aqui. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí